Fala galera, meu canal é hoje, vamos jogar Final Fantasy Feralis Trazer Não ia chamar, ele não ia chamar, ele não ia chamar, ele não ia chamar Final Fantasy Feralis Trazer Out of the Nightmare É, The Nightmare, vamos nessa jogar esse jogo Esse jogo é essa, galera, vamos jogar esse daqui In version 2 É Mourney, esse jogo é um estupido, agora vamos jogar o jogo Como é que eu queria? Isso, ah, ah Ah, só que mira brava, esse jogo é meu coração Vamos nessa Cut Espera, vamos Brut, eu acho que vou no 91 Do 91 É Vamos começar Pronto, esqueci Ah, esqueci Eu já joguei isso, faz anos que eu entrei Entrei? Pronto Bugou? Ixi, Mariana Não está respondendo o jogo Ah É o nome aí em cima The Nightmare, the Bear Furry, and the Disney Ah, agora sim Ah, só para X Minha nossa, patolino É pato, é pato donut ou É, o nome dela é pato donut Acho que eu já assisti o Mickey Mouse antes Faz tempo Meu Deus, pega Merda, você dois Mickey e essa Mini Mini, o nome dela Mini Ou, só que O nome dela Mini É Galera, olha Se galera, olha Um, um garrafo Um lanter está carregando Se tu fazer isso o dia inteiro A lanterna vai se carregar Ah, está no 81 Olha, é Ah, está escrito 9 Até 9 6 Vamos Até do parte 2 E parte 3 Que é a última Ei, estou fazendo um vídeo, galera Ah 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 Oi Eu já acertei, Francisca Eu estou jogando Eu estou gravando um vídeo Eu vou mostrar uma roupa Que eu acabei de conseguir Meu Deus Meu Deus Que, 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 que é esse? Uh Ah Adiós Estou escutando uma zoada Ah 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 Então eu me lembrei Esse cara Eu e aí Vamos collar Sai E aí É A Eu contei Ui Oh O meu Deus Que que, que, isso? Quem estava veryゆada? Ah Não 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 outro mic O Mickey apareceu na câmera que eu vi. Eu fico com medo. Eu venho! ixi Maria que zoada é essa vou desligar que eu tô gravando o vídeo Francisco tá é meu amigo que tá falando comigo o bicho maria dois anos amanhã aleluia cadê aquele cara santa maria eu tô com vergonha meu Deus eu vi eu vi ele doido ele tá botando aqui ah não 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 miki para para de setemunha vai vai três horas amanhã três horas amanhã minha nossa que ele anda agora minha nossa senhora eu tô com medo doido a asma a minha nossa quase quase me pegou doido quase galera inscreva no canal e ele fica mais divertido se você não se inscreve no meu canal o mickey vai te pegar debaço da cama é a cama é porque é igual no indica é todos que faz isso igual é mister gamer igual é eu amo todos os canais eu amo ai o que é isso mickey sumiu doido assim sabe o que vem a minha nossa doido três horas da manhã aleluia 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 eu tenho que ficar olhando minha nossa eu fico com medo essa molesta de esses dois a umbito voltou de novo não de novo não eu tô vendo sua câmera viu eu tô com medo com medo com medo com medo com medo ahhh 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 minha nossa ele passou de eu ahhh 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 ahhhh ahhhh Minha na ai não ahhh Minha bateria tá acabando dois tenho t apartment por favor não acaba batirinha eu sou um anjo esperar o mickey passar Ah, eu não sei. Nossa, ninguém para essas boadas. Cadê, Mickey? Minha nossa, era rápido, ele passa, aí sumiu. Ele deputou aí, aí sumiu, sumiu, sumiu mesmo. É papo meu, meu Deus. Parece um 3D, que eu estou me lembrado. Se gostou, meu Deus, se gostou, meu Deus. Ah, aleluia. Ah, meu Deus. Cabeça. Não, 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 não. Não, não, não. Deseito e maneira. Deseito e maneira. Sai aqui. Sai daqui, Mickey, Satanás. O que eu falei, Satanás, doido, Satanás é o do mal. Minha nossa, como é que eu fui rápido? Chegou bem rápido de Sonic ou isso? Só que me faltava. Só que me faltava. Minha nossa, esse isolado eu fico com medo. Assim, pam, pam. Minha nossa, doido. O que que é esse, doido? E Pateta? Tem o Pateta, a Emine e esses? A Pocah. Sai daqui, ó. Por favor, acabe logo. Por favor, acabe logo. Se gostou da banha, por favor, inscreva-se. Me ajuda aí. Ah! 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 Minha nossa, eu fico com medo. Por favor, de Cristo. Minha nossa, esse isolado eu nem para. Ele anda rápido. E por sempre, igual o listo do Sonic. Por favor, seis horas da manhã, seis horas da manhã. Minha nossa, eu fico com medo de fazer o Adan. Assim, pam, pam. Por favor, por favor. Por favor, por favor, seis horas da manhã, seis horas da manhã. Seis horas da manhã. E aí, vai ser muito difícil, viu? Vai ser muito difícil. Ah, mesma coisa. Ah, não, não, não é a mesma coisa. O cara tem que botar isso. Vamos ver. Pronto. Tem dois. Agora vai ser três mig. Até seis horas da manhã. Porque é um... Ah, peraí. Ah, estamos em noite e dois. Caramba, estamos em noite e dois. Vamos conseguir essa partida. Aí, nós conseguimos até noite e seis. Aí, acaba esse jogo. Minha nossa, se assuada de novo. Se assuada de novo. Eu não aguentei. Olha. Olha. Agora é ele. Hoje é o grande dia. Esse Mickey Pateta. Se não é, não é. Me lembrei. Ela hoje é esse cara. Porque eles não andam. Porque a cara vai dar X. Pronto. Começou. Minha nossa, ele começa a partir. Aí, é por isso. Minha nossa, Moki da frente. Deixou de Moki. Deixou de Moki. Eu me lembrei. Acho que eu achei... Minha nossa, que foi rápido esse oriço. Hoje é Asma ou Pateta? Sei lá. Minha nossa, esse Mickey. O Mickey Ben. Ah, então. Minha nossa. É aquela mamãe. Parece o 3D. O Mickey Mouse. Que eu estou me lembrado disso. Tem todos. Ah, tem. Porque o cara criou o... Sei lá. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Eu escuto essa azulada de novo. Essa azulada faz uma vez. Minha nossa. Senhora da gria. Ai, não. O Aswald. O Aswald saiu. Minha nossa. O Aswald. O Aswald. Minha nossa. O Aswald. Ah. Então, o outro Mickey. E Aswald. Entendi. Oi. Desculpa. Minha nossa. Ai, meu Deus. É o Aswald. O nome dele era Aswald. Ah, o nome dele era Aswald. Adios. Eu estou vendo. Olha, a perna dele. Não. Eita, pega! O que que deu o braço dele, tem uma facona ou sei lá? Jesus! Nossa, muito bem! Ele não para de fazer essa zoada, ele não para, ele não para! O que deu a minha? O que deu a minha? A sua foi embora! Minha alugui! Cadê? Espera aí! Cadê esse Mickey? Um Mickey sem pena! Ah, achei! Ah não, 4%! A luz vai acabar! Por favor, 3 horas da manhã! 3 horas da manhã! 3 horas da manhã! Minha nossa, ele é rápido doido! Ah não, o outro Mickey saiu! Eu vi! Doido! Os dois saiu! O que que é essa? Essa branca, não sei! Eu vi! Viu? Era rápido! Parece a Olis! Desculpa! Tá bom, creio! meu deus pegue ele parece sair mais rápido ai eu vi as wad viu galera eu passei minha nossa meu deus pegue minha nossa é só um rápido viu ele bate o pé 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 eu não tenho um pãe não me ligam mais meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus ahis sabia 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 É verdade Ah, falou, eu não me lembro Ah, eu acho que eu saio Mas que... mas... Ah, o que é que tá? Meu Deus, eu não vou sentir Aí o Azul, Azul tá aí, sai daqui, sai daqui Azul, que eu sou idiota, é igual a Coláscoa Covarde, é, esqueci o namorado do, o amor do Muriel, esqueci, ah, é, 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 eu assisto Coláscoa Covarde ainda, só que eu me lembro, ah, é, me lembro do marido Muriel de Estácio, de Estácio, é, é, o nome dele, acho que é o nome dele, Correto, Estácio é o nome dele Sai daqui doido, desculpa, eu tô jogando, não, eu tô, eu tô jogando um jogo de terror, não, eu tô, eu tô jogando um jogo de terror, eu tô gravando um vídeo Eita, Azul, saiu Espera, cai, 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 cinco horas na manhã, cinco horas na manhã Muito engraçado, Azul Muito feita Vai, 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 quero conseguir Minha nossa, minha nossa, tô indo tão rápido Continua Que vai agora Acordei três por cento, seis horas da manhã, seis horas da manhã, puva, ou digo, seis, cinco da manhã, cinco da manhã, cinco, cinco horas da manhã, cinco Acordei três por cento, seis horas da manhã, cinco 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 horas da Tá lançando o vídeo que eu tô jogando Final Fantasy III Treasure As The Nightmare É Galera, eu tô curando o celular de Mariana Aí eu vou mandar Minha nossa, será rápido, doido Minha nossa, tem manha Pô, vovó, sai de saldo da manhã, sai de saldo da manhã, sai de saldo da manhã Tem três porcinha, doido Minha nossa Minha nossa Minha nossa, minha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL